O vereador mais votado das eleições de 2024 na cidade de Cajazeira. Estou falando de Fábio Borges, que antes do processo eleitoral ocupava a coordenação do Bolsa Família no município. Fábio, bem-vindo aqui ao programa. Você obteve 1.847 votos. Foi o mais votado. Se surpreendeu ou já esperava tirar essa votação? Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, todos que fazem a TV Diário. Primeiro, agradecer essa histórica votação que a população me confiou aqui em Cajazeiras. E dizer o seguinte, eu esperava o reconhecimento por esse trabalho. Com toda a humildade que me é peculiar, eu esperava o reconhecimento. Foi melhor do que a encomenda, pode assim dizer, porque a população foi muito generosa comigo. O povo de Cajazeiras foi muito generoso com Fábio Borges, porque me deram além do que eu precisava. Por isso, eu sou extremamente grato ao povo de Cajazeiras e a recompensa que virá de mim será muito trabalho em prol do povo da minha cidade. Fábio, como foi esse processo eleitoral? A gente sabe que campanha para vereador é muito mais difícil, é muito mais intensa, porque são muitos outros candidatos também a uma vaga na Câmara Municipal. Como foi essa disputa para você? Olha, Zé Neto, quando é uma coisa construída, com muito trabalho e a longo prazo, o resultado é positivo. Primeiro, a minha militância. A minha militância que eu tive na campanha de 2020, que obtive a expressiva votação de 817 votos, que para mim foi uma honra aquela votação naquele momento, naquela eleição de 2020, na minha primeira eleição. E mantive a minha militância que me ajudou naquela eleição próxima a mim, continuaram perto de mim. A gente começou a trabalhar para a campanha de 24 no outro dia. No outro dia da outra eleição, de 2020, a gente já ergueu a cabeça, colocou os pés no chão e, com muita humildade, começou a construir o que aconteceu agora em 2024. Por isso que eu agradeço demais a cada uma pessoa que me ajudou, a cada militante, a cada pessoa que foi para a rua voluntariamente entregar o meu santinho, entregar o meu material. A gente sentia que as pessoas faziam isso com muita vontade, com muito desejo que a gente lograsse êxito nesse processo. Então, minha militância tem meu reconhecimento, tem meu carinho e contem comigo sempre. E esse resultado, Zanetti, ele é exatamente fruto de muito trabalho e muita humildade acima de tudo. Fábio, qual foi a cena, o momento nessa eleição que lhe marcou, assim, profundamente? Não é a primeira vez que você disputa, né? Na última eleição você já disputava o cargo, teve essa primeira experiência. E, nesta eleição de 2024, que foi uma eleição muito acirrada, né? Apenas dois candidatos à Prefeitura e muitos outros candidatos à Câmara Municipal. Qual foi o momento ou cena que você presenciou ou viveu que lhe marcou? Olha, Zanetti, um processo eleitoral desse é um turbilhão de emoções que a pessoa se submete. Eu tinha momentos de altos e baixos no processo eleitoral. Tem momentos que você está muito, muito, assim, confiante, que vai dar certo e tal. Mas aí existe um momento na campanha que você chega e que alguma pessoa olha pra você e diz, olha, meu amigo, campanha pra vereador sem dinheiro, sem muito dinheiro, não adianta nem entrar que não consegue. E eu estou aqui nessa bancada, prestando essa entrevista, com a campanha humilde, pé no chão, conversando com a população, o que era que acontecia? Todos os dias pela manhã, eu, geralmente meu irmão ia comigo, me deixava num bairro e, umas 10 pra 11 da manhã, até 11 e meia da manhã, eu andava sozinho nos bairros, batendo de porta e porta. E, naquele momento, a gente via que, quando batia numa porta, que a pessoa abria e dizia, ah, é Fábio, Fábio lá do Bolsa Família, né? Diga, é eu mesmo, entra aí, tome um café, aí fazia uma tapioca, fazia um café, me tratava super bem, dizia, olha, eu vou votar em você, deixa aqui seu material pra mim, entregar também a uns amigos meus e tal. E aí, nesse momento, você ia vendo que não era necessário esse dinheiro que as pessoas diziam, porque as pessoas demonstravam voluntariamente o desejo de votar em mim, o desejo que eu chegasse a essa vitória e aqui estamos, com toda a humildade que a gente enfrentou, que a gente viveu nessa campanha, como o vereador mais votado da cidade de Cajazeiras, no ano de 2024. Você surpreendeu, Fábio? Eu me surpreendi, foi uma surpresa, sim, extremamente feliz, né? Porque você espera uma vitória, mas você sabe que está dentro de um processo, que existem muitos candidatos, muitos candidatos fortes, já com mandatos, candidatos consolidados, e você ali naquela caminhada, ali no meio daqueles, porque muitas pessoas diziam, rapaz, por que você não vai pra uma legenda menor? Você vai logo enfrentar aí. Você deveria ter aquelas pessoas que não acreditavam em mim, que não acreditavam no meu potencial, chegavam pra mim e diziam, procura um partido que a legenda seja mais baixa, porque aí não tem condição, você vai concorrer com fulano, com ciclano, então você era pra ter ido pra um partido com uma legenda menor. E aquilo, assim, às vezes me doía, porque a pessoa não tinha a dimensão de onde eu e minha militância poderiam me chegar. Então, foi uma surpresa pra mim a minha votação, com muita humildade eu digo que foi, mas eu tinha convicção de que a gente chegaria pelo carinho que as pessoas tinham comigo e com minha militância que trabalhava, que entregava meu santinho, quando dizia que era Fábio, o candidato Fábio. Então, a gente conseguiu essa votação histórica em Cajazeiras e muito honrosa que o retorno para a população, para o povo de Cajazeiras, em especial as pessoas mais carentes, que eu visitei os bairros mais carentes de Cajazeiras, o bairro São Francisco, andar pra mim no bairro São Francisco é uma satisfação muito grande, residencial, Cajazeiras 1 e 2, Pio 10, Mutirão, Vila Nova. Rapaz, eu terminava minhas visitas 10 horas da noite com vontade de continuar de tanto carinho que as pessoas demonstravam por mim. Então, era revigorante. Você não conseguia nem dormir quando chegava em casa, assim, de tão emocionado que eu ficava com o tratamento que eu recebi. As pessoas que andavam comigo ficavam impressionadas. Na zona rural nem se fala. Eu saía pra zona rural no final de semana. Quando eu voltava era com ovo de capoeira, era com banana, era com mamão. As pessoas, era muito carinho. Aí até os meus amigos, né, que faziam campanha comigo, brincavam. Tu vai pedir voto e tu não leva nada pro povo não. O povo é quem te dá as coisas. Então, isso ia, assim, me dando força pra trabalhar mais, mais e mais. Eu parei 10 horas da noite no sábado, fui dormir muito tranquilo, com o coração leve, e no domingo a população foi muito, o povo de Cajazeiras foi generoso demais comigo. Eu serei eternamente grato com essa generosidade. Fábio, você, durante muito tempo, esteve à frente do programa Bolsa Família, na coordenação, e pôde ver muitas realidades de vulnerabilidade social na cidade. Toda essa experiência vivida e sentida ali no dia a dia com essas pessoas, elas serão refletidas na Câmara Municipal, na sua ação parlamentar, no momento em que os projetos forem apresentados, ou até mesmo projetos de sua autoria serem apresentados na Câmara? Não tenha dúvida, Zaneto, não tenha dúvida, nem você e nem quem nos assiste agora, nem o povo de Cajazeiras, que entregarei muito trabalho, muito suor. Eu não vou ficar na Câmara Municipal apenas na segunda e na terça-feira, naquelas sessões regimentais, não. Eu estarei dentro dos bairros, eu estarei nas comunidades rurais, estarei próximo ao povo de Cajazeiras, o povo estará próximo a Fábio Borges. Não tem essa conversa de dizer, que eu já ouvi vereador dizer que não anda nos bairros porque o povo pede muito. Comigo não vai ter esse negócio, não. Eu vou até os bairros de Cajazeiras, os bairros mais carentes, porque, veja bem, esse período que eu coordenei o Bolsa Família aqui em Cajazeiras, o Cadastro Único, nos últimos sete anos e meio, me permitiu conhecer a realidade socioeconômica das famílias. E eu não me limitava a atender aquela pessoa, só dizer, pronto, está aqui, está resolvido. Aquela coisa robotizada, não. Eu sempre gostei de conversar, de puxar outros assuntos, e lá a pessoa muitas vezes se abria, dizia a demanda da sua rua, que minha rua tem essa dificuldade, no meu sítio falta água, está faltando médico lá no posto, transporte escolar. Então, isso me permitiu conhecer as demandas de vários setores da nossa cidade. E repare bem, eu fui votado em todas as urnas de Cajazeiras. Eu não zerei em absolutamente nenhuma. Todas as urnas que estiveram disponíveis para votação em Cajazeiras, teve voto para Fábio Pós. Então, eu sou um representante de toda a região de Cajazeiras e toda a região, zona rural, urbana e rural. Não tenha dúvida disso, acabou a eleição. Eu sou um representante de quem votou em mim, das 1.847 pessoas que depositaram esse voto de confiança em mim, mas, acima de tudo, eu sou um representante hoje da minha cidade. Então, eu vou buscar trabalhar para toda a cidade e zona rural, porque foi todos esses locais, todos esses setores que confiaram em mim e que votaram em mim e terão um retorno de muito trabalho. Fábio, antes da gente deixar o espaço para você agradecer mais uma vez ao público, a gente quer também anunciar que ontem, em uma reunião, já foi definida a composição da mesa diretora da Câmara Municipal para o primeiro e segundo bienio. Eu gostaria que você, claro que vai estar à frente da Câmara Municipal no bienio 2027-2028, pudesse trazer os detalhes de como foi essa reunião e como foi essa decisão da formação da mesa. Olha, o primeiro passo, quando passada a eleição, a eleição, lógico, da nossa eleição para vereador, foi já essa questão da unidade do nosso grupo. Nós fizemos nove vereadores e, obviamente, queríamos pleitear a presidência da Câmara. Como houve essa renovação, a população mostrou que queria renovação, nada mais justo que essa renovação acontecesse também no que tange a administração do Poder Legislativo. Lógico que com a experiência do vereador Lindenberg, nosso amigo Lindenberg, que vai presidir um dos bienios, o primeiro bienio, e nesses dois anos eu vou adquirir, obviamente, uma experiência que ainda não tenho, mas experiência de trabalho no serviço público eu tenho. Eu já fui assessor parlamentar naquela casa, eu administrei esse importante programa social aqui em Cajazeiras por mais de sete anos e o resultado aí, todo mundo sabe qual foi. Então, a gente se reuniu, a gente discutiu e, democraticamente, numa reunião ontem, a gente definiu a mesa diretora da Câmara Municipal para os dois bienios da próxima legislatura. Então, foi muito tranquilo, todo mundo desprendido de qualquer vaidade e eu disponibilizei meu nome e os meus amigos, que todos os vereadores são meus amigos, optaram por essa opção de Fábio Borges para o segundo bienio e eu sou eternamente grato por isso. Eu costumo dizer que Deus, quando dá alguma coisa para a gente, é com abundância e foi isso que aconteceu. Além dessa votação extraordinária que a população de Cajazeiras me confiou, a gente vai poder presidir o poder legislativo de Cajazeiras por dois anos. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho e de muita honra.